E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao canal Marcenaria 86. Vou mostrar aqui o biombo que a gente fez em Pinos. O biombo foi inteiro feito em Pinos, é uma madeira maciça. Não sei qual região que você tá vendo aí é. A gente é de São Paulo aqui, interior de São Paulo, tem bastante essa madeira aqui. Aqui na nossa região ela é uma madeira que pega bicho fácil, então tem que fazer um tratamento nela aí pra tá, pra tá aguentando mais tempo no local que é litoral, por exemplo, próximo nosso aqui, tem bastante cupim, então sempre passa aí uma, um veneno pra matar o cupim, pra prevenir também, né? Mas aí os detalhes aí, ó, o X, esse biombo aqui vai ser pra tá, é, separando um corredor aí pra, então vai ficar uma porta atrás do banheiro, aí o cliente pediu pra tá fazendo aí daí, ó. O cliente vai tá pintando lá de branco, pra tá ficando igual o ambiente que ele já tem lá. né? Se você não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, pra tá acompanhando nossos trabalhos aí. Obrigado aí. Falou, um abraço.